Pessoal, levamos o nosso drone hoje para fazermos umas tomadas ali a partir do campo do Nacional Atlético Clube, o NAC, que momentaneamente está jogando fora de Rolândia, mas profetizamos que o NAC, o Nacional NAC é de Rolândia e é claro, um dia vai voltar para Rolândia. Eu estou profetizando e vão desculpando aí a falta de jeito nas filmagens com drone que eu ainda estou aprendendo, estou nas primeiras aulas e é claro que vocês vão ver um monte de defeitos aí na filmagem. É que o meu instrutor lá de Londrina, o Guilherme, falou para mim, Farina, enquanto você não pega a prática, vai num lugar bem aberto, tipo um campo e lá você testa, sobe, desce, vira de lado, anda de lado com drone, com drone. E a minha mãe mora aí, está vendo? Onde está aparecendo ali sabão, doutor sabão, a minha mãe mora ali do lado. Então por isso que eu dei essa paradinha estratégica para ver se eu filmo a casa da minha mãe onde eu nasci, bem atrás daquela árvore verde ali, no centro da tela. Mas só dá para ver ali o telhado, a janela do quarto dela. Eu vou ter que aprender a pilotar melhor para descer lá no quintal onde eu nasci. E agora eu vou fazer, vou captar a imagem da cidade a partir do campo do NAC. Vamos jogar o drone um pouco, não muito, lá para o lado da igreja matriz. Meu irmão falou para eu não parar muito a imagem, mas Marco, vai me desculpando aí, eu estou aprendendo ainda. A hora que ficar bom aí ainda está mais ou menos. Quando melhorar ainda está mais ou menos. Nossa cidade é bonita, tem uma topografia muito legal. Pode ver que não tem nem muita baixada perto de rio e nem muita, e não tem também quebrada. Tipo montanha, serra. É um lugar assim, é uma cidade construída no alto, no lugar plano. São poucas cidades do mundo que tem uma topografia tão boa quanto a nossa. Londrina também tem uma boa topografia. Arapongas. São as cidades que eu lembro que tem boa topografia. Agora eu já estou voltando para casa. O drone está voltando para casa. Lá atrás, o ginásio de esportes Emílio Gomes, que passou por uma reforma. Começou lá na administração Ailton Franciscone, agora o Ailton Maestro jogou, investiu bastante, né? Através de convênios, não sei com qual órgão do estado. E vai ficar bonito, hein? Está ficando bonito. Pintura nova. Foi feito o revestimento impermeabilizante do teto. Isso aí é uma coisa que eu sempre cobrei. O canal Farina, o blog do Farina sempre cobrou. Investimento na impermeabilização do teto. E eu não deixo de reconhecer que era o mais importante para ser feito. Já foi feito. Ali o tio Farina esperando o drone. Olha lá. Eu estou fazendo um teste aí para ver se ele vem direitinho na minha mão. Está vendo? São vários controles, né? Então, eu preciso de uma certa calma, longe de pessoas e público, para eu entender todo o mecanismo do drone. Pessoal, assistam os outros vídeos. Vai ter entrevista com os prefeitos, pré-candidatos.